Olá, vamos para mais um conceito do sistema cardiovascular respiratório. Bom, o conceito que eu venho trazendo hoje é o nodo sinoatrial. O nodo sinoatrial é conhecido também como nó sinusal. É um grupo de células especializadas localizadas na parede do átrio direito do coração, que libera impulsos elétricos para estimular e regular as contrações do ciclo cardíaco. O nodo sinoatrial costuma ser chamado de marca passo natural do coração. Bom, se você gostou desse conceito, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe agora mesmo o seu like e se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você gostaria de sugerir, de opinar para a gente, tá bom? Um abraço bem forte!